Fala galera, você tá vendo esse vídeo aqui agora, esse vídeo faz parte de um dos melhores momentos lá da live Tá, na live lá na Twitch, o link vai tá na descrição Cola com a gente lá e acompanha meu trabalho por lá também Valeu Com... Com... Esse lag, velho, me ajuda nesse caso Fala Stryker, tudo bom meu querido? E aí, cara, tudo bem? Bem-vindo Cadê 2025, Gajin? Ah, é, não tem mapa pra isso, né? Vamos fazer, ele vai demorar pra caralho... Porra, que mapa pra jogar com essa porra, hein? Ele vai demorar pra caralho, pra poder acelerar, acelerar Aí só vai ter uma aceleração foda depois de mil temporadas, tá vendo só Até mil por hora ele vai ser tipo um... Não sabe Se a Gajin fizer isso, puta que pariu, vai matar o avião antes de nascer Coletinho, boa tarde meu querido, tudo bom? Você viu que você apareceu no vídeo lá? Por que que eu fui pra... Ninguém sabe, né? É o mistério da vida Por que que eu fui pra... Fala Nardos, boa tarde meu querido, tudo bom? Um salve pra você, seja bem-vindo Chaut MiG 25, curva, nunca nem vi F14 curva, opa, tamo aí F16 curva, opa, tamo aí pra caralho Beleza, Ximira, valeu pra ter passado aí, irmão, ter dado um saldozinho aí Vai lá, te cuida lá Tia 4 francês, é, o dia 4 francês é basicamente americano também Muita paz nesse domingo também pra você, meu querido, é isso aí Eu sei que você não falou isso, mas tá bom Eu tô horrível Os caras vão ficar na negativa, cara, eu nasci muito no lugar errado Eu errei muito no lugar, eu errei muito a mão pra nascer O leopardo não vale a pena? É necessário Valer a pena é difícil, mas ele é necessário pra você conseguir continuar desbloqueando a linha dos leopards Pegando o que fazer Não, eu falo americano, os aviões são americanos Basicamente, né Muitos aviões americanos também Irmão, segue a caldo pai Se me disse certinho, vai ser God Mais de mil, porra, beleza Mais de mil a gente sabe o que é 1750 Primeiro tiro do dia, vamos como, rapaziada Respeito velho demais, cara Eu não tô entendendo isso aqui, velho Porra, respeito velho demais Você não tá entendendo isso aqui, velho Cagada master, porra, caralho Cagada master, o filho da puta me vê mirando Me vê atirando, me fala que é cagada master Cê puta que pariu Oito anos jogando essa porra Vocês não tinham nem peitelo há oito anos atrás Caralho Quer falar de mim, porra Ah, eu, hein Porra, caralho O cara não sabe O filho da puta não sabe, porra Caralho Porra, tu jogou muito Porra, caralho É tempo de prática Que você tá acostumado a ver a visão de instância, tá ligado Não, o vagabundo vai lá Caralho, é cagado Porra, cagada é minha rola, cara Aqui também, ó Dá pra botar mil setenta e cinquenta Um pouco, um pouco mais Aqui, ó Ó Se liga Caiu atrás Caiu atrás Na distância mesmo, na verdade Mais alto um pouquinho Que delícia Esses caras snipando Tá ligado Parado lá atrás Ficando a snipar alguma coisa O meu relute é rápido Porra, para de andar, viado Qual é? Porra, o cara fica andando, irmão Aí, vacila demais Porra, machuca o nenê Parado, velho Porra, essa porra Desse arbusto aí, velho I see what to do, hein, my friend Pô, que fio da visão de dentro Podem clipar à vontade, rapaziada Podem clipar à vontade Que hoje aqui está distribuindo snipada Delicinha Tamo assim, rapaziada Tamo hoje, tamo no estilo, galera Errei É porque eu não consegui ver Tá com massa do tanque na minha frente Achei, eu acho Aham T-34 Quase Fica aí, viado Toma também Tamo distribuindo, rapaziada Precisando aí De uma artilharia Artilharia mais precisa do mundo, rapaziada Radar pra quê, velho? Opa Opa Acabou a partida Perdeu Caralho, perdeu a partida Porque o vagabundo não foi defender a porra da madeira do outro lado Mas, ô, respeita aí, eu, irmão Na moral Aí, 5 kills Naquele estilo Partidinha gostosa Vou até anotar essa porra Pegar Foi a mais rápida do oeste Já 23 do 5 23 do 5 Primeira partida É isso Guad Não, não tem não Aquele jogo virou cemitério Caralho, que gostoso dessa partidinha, hein Israel precisa deste atirador Os palestinos temem L Caralho, vocês viram só no olho Olho nu Vocês jogam com o olho nu, não jogam? Então Só no olho nu Order Order Isso Down, down, down Down, down Down, down Yeah Velho, essa artilharia foi Sacanagem que eu fiz essa partida agora Sacanagem que eu fiz essa partida agora Sacanagem É isso Vamos lá começar com os puto Né Os puto famosos leite Cadê? Alô Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Ah, quem tá aqui Tomi? Eu? Quem tá aqui Olha quem tá aqui Ô, ô, ô Dogo Você já foi, hein, Dogo Já foi ontem, Dogo Desculpa falar assim Só se sobrava Não tiver mais ninguém pra jogar Eu chamo você de novo Mas fora isso Já foi Não, Dogo Não precisa ir embora não, cara Caralho Não precisa meter o pé de squat não, velho Você pode ficar, velho Mas porra, mano Né Vamos lá.